E por mais que eu te falei que quando acabe o carnaval Vai procurar suas amigas na sua crise matinal Aqui eu não tô pra brincadeira Tu fala uma opa de besteira Tu que me faz é de cadeira E por mais que eu te falei que quando acabe o carnaval Vai procurar suas amigas na sua crise matinal Aqui eu não tô pra brincadeira Tu fala uma opa de besteira Tu que me faz é de cadeira E por mais que eu te falei que quando acabe o carnaval Segunda tu sai E ainda por cima na cara de pau levou minha caminha Na terça nem volta Passa a noitada curando a ressaca, tá vivendo a vida Vejo os stories bebendo quinta Bem morgado nessa quarta de cinza Você não sabe o quanto me dói Vem você na ganda e a coisa amiga Dá pra não se trombar comigo nas ladeiras de olhinha Não sou profeta da meia noite Mas eu posso ser o único homem da sua vida Você ainda duvida? Tô bom morrendo nessa rapa Sério eu não tô de graça Mano morrendo nessa rapa Em vez de ficar de coxinha Assume o caso amiga Queria um motivo pra tentar arrumar briga Ouvi os seus stories Já sabia Vou descer pro galo pra curtir com os meus cria E se caso nós se trombar Vou nem precisar Fingir que eu não te conheço mais Quando a gelada acabar Você vai me ligar E eu nunca volto atrás Quando o carnaval passar Você vai se sentir só Cadê suas amizades? Mas hoje tudo era melhor A fogo e a mágoa nos tudo Só me preocupo com os lucros Hoje eu virei assunto Na boca das tuas compasas Vou falar nada Vou fazer igual Se doer você me avisa Vou passar a tarde no carnaval Igual você e essas amigas A gente não pode ser muito Pra alguém que nos quer pôr Principalmente se esse alguém Sempre vai na ideia errada o sol Eu não sou galo Mas eu vou cair na madrugada Bem depois do carnaval Você vai me ver em casa Tô sem dona nesse mundão Se a gente se encontrar Eu não te conheço não Não, 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 não Você preferiu largar a minha mão Hoje eu pulo de bloco em bloco Tô de boca em boca Você achou mesmo que ia me fazer de trouxa E quando o último trio se desligar Você vai sentir saudade Mas agora é muito tarde Depois do carnaval A gente volta Quando suas amigas se for Você vai ver que faz falta Ter eu com você Então você pensa que eu vou voltar Quando esse carnaval acabar Você não tava com suas amigas Curtindo a vida pro logo de lá Ainda tentei A meta era viver junto Complicado Na minha visão Até parece dois mundos Eles pensam que isso é tudo de agora Mas por trás tudo tem uma história Quero ver quando tudo acabar Tu viveu e eu tô vivendo agora Eles pensam que isso é tudo de agora Mas por trás tudo tem uma história Quero ver quando tudo acabar Tu viveu e eu tô vivendo agora Tipo homem que só sai de meia noite Do nada eu sumo Então aproveita hoje Tipo homem que só sai de meia noite Sumo do nada Então aproveita hoje Tentei fechar 10 a 10 Jurei que ia ser seu parceiro Pena que o nosso amor Acaba em fevereiro Os dois não acabam pensando em você Em você no antigo Cê devia ter valorizado Chegou o carnaval Cê terminou comigo Decidi não sofrer Vou pôr tipo um rolê Vou deixar mais amiga Lembro que mandou escolher Entre você e estúdio Vai arrumou briga Nas usadeiras pode amanhecer Só me faz um favor Na quarta não me liga Vai me procurar nos quatro cantos E ver que perdeu o homem da sua vida Você lembra Dos planos do réveillon Cê falava de casa e viagem Todo passageiro, poxa, era tão bom Espero que aprenda Que na quarta o cinza é o tom E aí a folia acaba E tu sente saudades do meu dredom Por mais que eu te falei Que quando acabe o carnaval Vai procurar suas amigas Na sua crise matinal Aqui eu não topo é brincadeira Toma roupa de besteira Tu quis me fazer de cadeira Me juntou para no final Por mais que eu te falei Que quando acabe o carnaval Vai procurar suas amigas Na sua crise matinal Aqui eu não topo é brincadeira Toma roupa de besteira Tu quis me fazer de cadeira Me juntou para no final Segunda tu sai E ainda pois tem uma na cara de pau Levou minha caminha Na terça nem volta Passa noitada curando a ressaca Tá vivendo a vida Vejo os stories Bebendo quinta Bem morgado Nessa quarta de cinza Você não sabe O quanto me dói Vem você na ganda E a coisa amiga Caso você não se trombar Comigo na jogueira É violino